Bloco do Assédio, Manoas Cocás, eu sou Amaral Júnior e em cima do Lança Notícias eu estou aqui na 4ª Delegacia Regional de Codó para relatar para você uma agressão de um filho contra mãe, um filho de 33 anos de idade e a sua mãe 78 anos de idade Antônio José da Silva Aguiar de 33 anos foi aí conduzido para a 4ª Delegacia Regional de Codó no comando aí do sargento Solimar e do soldado Romulo, a força tática em ação foi chamada até a Marechal Castelo Branco porque o agressor estava dando chutes na sua mãe e também vários tapas telefonou para a polícia, a polícia foi até buscar o Antônio que estava lá com sintomas de breaguez o Antônio está aqui na 4ª Delegacia Regional de Codó para falar aí com o delegado o delegado vai ouvir o Antônio e vai dar a sentença dele o Antônio José da Silva Aguiar de 33 anos de idade e a sua mãe Maria da Piedade Aguiar da Silva 78 anos de idade não pode, agressão contra mãe ou qualquer pessoa nós não concordamos por isso que o Antônio está aqui na 4ª Delegacia Regional de Codó Amaral Júnior, em cima do lance da notícia blog da Célio, Jornal dos Cocais e aí e aí e aí Obrigado.